Olá, estamos aqui hoje mais uma vez, o meu nome é Carla Valente, estamos no Coisas Giras em Biscoito, o programa sobre a massinha fantástica e estou aqui hoje mais uma vez para falarmos e vos mostrar mais uma aulinha. O nosso programa de hoje vai ser este cofrinho, ou seja, vai ser um mielheiro, como podem ver, eu vou pegar só para verem que podem retirar o dinheiro, a nossa aulinha de hoje, espero que gostem, é uma peça utilitária e muito gira, vamos trabalhar! Tchau! 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 Olá mais uma vez, cá estamos para mais uma aulinha, hoje vamos fazer o mielheiro da coruja e eu vou começar por abrir a massa e forrar o mielheiro, vou fazer este mielheiro com um ovo, o ovo é assim, aberto, por dentro não tem interior e vou fazer o que está aqui, ou seja, vou retirar a parte de baixo onde vai levar a tampinha do mielheiro e o buraquinho onde se vai introduzir o dinheiro, portanto eu peguei aqui com um bocadinho de fita, só para enquanto eu estiver a forrar não se deslocar uma parte da outra. Se houver alguma diferença de nível, por exemplo este há um bocadinho torto, depois com a massa nós podemos sempre pôr uma basezinha e eu vou pôr, vou vos mostrar, porque a borrachinha encaixa melhor se tivermos um espaço de altura de massa. Vamos começar então com a nossa corujinha e vamos abrir a massa rosa, eu neste caso vou fazer rosa, mas já fiz de outras cores, vou fazer rosa claro com rosa escuro, mas fiz outras cores e ficaram giras na mesma, portanto não é pelas cores que vocês vão dizer, olha de menina, é de menina, não tem nada a ver e podem escolher outras cores. Há quem não goste de rosas, ficam giros de todas as cores, façam uma junção de cores que vocês gostem, experimentem. Pronto, tentamos mais ou menos abrir a massa com o rolo, não precisam de abrir logo toda, eu aqui abri, mas não precisam, porque é mais fácil nós forrarmos por duas vezes o ovo, ok? Como fazemos com a bolinha, eu não gosto da massa muito fininha, aqui nos mealheiros, porque às vezes quando a massa encolhe, para não haver alterações, mas também não é preciso ser muito grossa, senão depois fica muito pesado, e a vantagem dos mealheiros, assim, é que eles ficam levezinhos, ó, a ver, eu começo sempre pela parte da frente, ou seja, deixo esta para depois, geralmente, eu primeiro ensaio a ver se consigo cobrir pelo menos a metade, e só depois é que eu faço isto, só mesmo uma pontinha, assim, para não, para a massa agarrar, vejo qual é o lado que está melhor, não precisam de colocar muita massa para dentro, nós vamos fazer a tal base, e neste caso, eu, o excesso que vou tirar, vou tentar cobrir o meu ovo, o máximo que eu puder, ou seja, eu vou aproveitar a massa que estiquei, para cobrir a maior área do ovo, e é isso que vocês tentem fazer, não precisam de, ah, tem muita massa, está muito, está muito largo, não precisam estar a desmanchar e a fazer de novo, é tentarem aproveitar ao máximo, ó, vão ver, tentar aproveitar ao máximo a massa que esticaram, nós já vamos remediar isto aqui, eu já vou explicar como fazem, está bem? este posso tirar, vou tentar o quê? Deixar aqui uma, uma parte, que esteja mais direitinha, que é para depois, quando eu meter a segunda parte, já me basear neste, neste pedaço que falta, aqui, vou juntar, vou tirar o excesso, mas vou só deixar, ó, ali um pedacinho, vamos ver, que entretanto, eu já vou, depois, já vamos colocar aqui uma outra, agora, agora, aqui, ah, então, foguinho, como é que eu vou disfarçar isto? Podem passar o dodote, ou um pouquinho de água, se vocês tiverem uma tacinha com água ao pé de vocês, e com esta esteca, é só empurrar a massa, ó, a própria esteca ajuda, ó, só rodar, fazer este movimento, estes dois dedos, se vocês repararem, ó, só rodar, dispersamos, deste lado igual, ó, podem umedecer primeiro, mesmo com o dodote, ou com a água, e a massa, como recebe a umidade, ela automaticamente desliza, a esteca ajuda, depois, quando aqui estiver mais sequinho, nós já vamos lá, com a palma da mão, e vamos fazer umas festinhas, assim, ó, que é para tirar algumas marcações que estejam, apesar de quando a massa encolher, a maior parte disto vai desaparecer, porque a massa vai esticar, certo? E então, isto desaparece, mas algumas coisas podem ficar, e então nós damos, assim, uma alisadela, para... Pronto, e agora vou abrir o resto da massa, que é para fazer aquele pedacinho, que agora já é muito mais pequenino, e mais fácil, de maneira que o resto da massa encolhamos, e agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tentar tirar já aqui uns gessos, e agora vem aqui, tirar aqui um pedinho, e agora vamos disfarçar, como eu fiz ainda há bocado, com uma laça da fesquinha, é só ligar uma à outra, podem sempre passar um bocadinho de água, não há problema, não está bem? O água, o dododo, que ajuda, umedecem, e depois passam à Azteca, que ela disfarça muito melhor, com o biscoito úmido. Também ajuda a fazer assim, acima da bloca. E agora, o processo de... Daqui a pouco, quando nós começamos a montar, a nossa corujinha já vai estar diferente, vocês já vão notar, que já não está tão enrugada, vamos abrir aqui o buraquinho, com a Azteca Tentar alisar, com os dedos, que às vezes as aztecas deixam marcações. E está forradinho o nosso ovo, vou já fazer aqui embaixo. Agora eu vou tentar, pode ser assim, grossinha a massa. Eu vou tentar fazer aqui. E aí? E aí? Listo. Podemos medir com a companhia do meu bem. Eu geralmente não meço, porque, como o biscoito encolhe, depois fica mais pequenino do que nós precisamos, mas... Podem medir, mas têm que dar o espacinho de que a massa... Tem que ficar assim. Ok? Não se esqueçam que... Bom, eu faço isto... experimento se ele está direitinho, porque ele está um bocadinho torto e agora já está nivelado. Isto vem assim, que é para... Agora eu vou... Só pegar, ó... Aqui... Quando se fosse fazer um pezinho... Assim... Um... Aqui... No... toda a volta assim para eles equilibrarem até é mais fácil este vai ficar tudo da mesma cor não se vai mudar cá aqui remendo pronto, cá direitinho agora já temos o nosso vinho reservamos e vamos passar a fazer as nossas asinhas eu aqui vou fazer as asas fazer os olhos e depois é que vou montar eu separei duas vezes 30 gramas ou seja, 30 gramas para cada asa e nós vamos fazer a bolinha e vamos fazer uma gotinha não pode ser uma gotinha muito muito gordinha tem que ser assim ó para ficar compridinha nós já vamos fazer o cortezinho ali no meio para parecer um coração é uma peça rápida de se fazer eu acho que é gira as corujinhas estão sempre na moda vamos ver se elas estão mais ou menos do mesmo tamanho assim mais ou menos e vamos aqui no meio vamos fazer como se fosse um coração com a esteca vamos abrir uma lanhura e depois vamos tirar aqui a marcação da esteca para ficar redondinho vamos achatando e alisando é fácil não é muito difícil é uma peça rápida e fácil tudo muito linhas direitas vamos fazer a outra vamos fazer a outra vamos fazer a outra vamos fazer a outra uma prenda gira vou dar aqui um toquezinho com a esteca vamos ver puxamos a massa e está feita outra vez há quem pense que os ovinhos são só para a Páscoa mas isso não é verdade nós podemos fazer muita coisa muito artesanato variado com estas peças duas asinhas e agora vamos fazer dois olhinhos que são duas vezes 20 gramas há muita coisa que nós podemos fazer com as pecinhas que por vezes não dizemos que é da altura os ovinhos usam-se na Páscoa mas nós podemos fazer coisinhas durante o ano todo duas copinhas uma gotinha gordinha como veem é tudo muito bolinha e gotinha nada complicado fica um bocadinho bicudo e vocês vão com o dedo e alargam-o porque os olhinhos não são bicudos estes são assim meio redondinhos em cima vou ver se é este vou ver se é este vou ver se é este depois juntamos vou só ensaiar aqui é isso esta vai escurecer esta massa parece muito igual mas depois ela vai escurecer mais porque esta rosa clarinha tem branco e esta não tem portanto é isto então juntamos os nossos olhinhos que é para eles irem-se juntando aqui para depois quando isto secar não se separarem ali no nosso semeadeiro está bem juntamos primeiro cá fora estão a ver eu ainda não vou colocar porque ainda tenho que fazer o peitinho tenho que fazer a base está bem vou usar o verde folha com um bocadinho de branco ou seja é esta massa que está aqui vou usar vou já fazer o peitinho que é para depois colocar os olhinhos que é como se fosse um seguimento eu achei mentira esta coruja eu dei um ponto pequenino vou utilizar o conjunto de cortadores da Volustar vou utilizar o segundo segundo a contar do meio corto retiro o excesso se for preciso com a ajuda da Azteca podem tirar da mesa não tenho barbas mas como eu vou cortar eu vou cortar agora posso recortar este cal ou seja vou tirar daqui um pedacinho assim vou ficar assim este feitiço vou colocar eu vou virar para mim já vos mostro mas é só para isto não ficar torto porque temos que sempre ter cuidado por causa do buraquinho este buraquinho tem que ficar ó paralelo aqui ao nosso aqui não precisam de pôr ali naquele degrauzinho que eu coloquei podem podem pôr assim pronto ok ó e agora já podemos pôr os olhinhos porque já sabemos que é logo assim que acaba o verde começa os nossos olhinhos e podemos fazer pressão eu não estou a usar cola porque a minha massa está fresca mas podem usar cola se quiserem não tem problema está bem pronto os olhinhos estão colocados agora vou fazer já as pestaninhas e as sobrancelhas vou já usar o preto eu aqui fiz gotinhas fininhas não é preciso muita massa não façam muito grosso porque senão não fica não fica bonito quanto mais fininho também não é para para não se ver mas fininho fica bonito uma pontinha tem que ser fininha eu faço assim corto mais ou menos e vou lá medir aqui do pontinho do olhinho ó assim e esta parte fica já assim viradinha claro que podem ensaiar primeiro para ver a medida que às vezes à primeira dá-se e outras não se dão eu às vezes não consigo à primeira este por acaso consegui mas não é não é que seja muito hábito ensaio às vezes uns ficam mais compridos que outros já vos mostro deixa-me só ver se este ficou ligeiramente mais comprido vou só retirar aqui um pedacinho pronto e agora vou colocar agora junto deste já vou reforçar ali com a esteca para não tentar abrir quando depois secar porque assim nós uma ficou mais fininha só aqui e agora uns pedacinhos pequeninos que é para pôr dos lados porque ela está a dormir e eu às vezes faço assim depois corto ao meio vai ser muito comprido e vamos tentar fazer gotinha também do outro lado ó gotinha deste lado e compridinha deste que é para virmos daqui se fizermos pressão acaba por ó vão ver já fiz aqui pressão no meio aqui o dedo o tamanho é mais fácil de medir porque vocês podem pôr mais para baixo mais uma pequenina e aí e aí eu faço opção que é uma amassada rara podem por cola não tem problema agora vamos fazer já o bico eu não pus medida no bico mas talvez umas 10 gramas seja o suficiente ficou aqui o dedo marcado ou seja o bico é gotinha mas depois do outro lado fazemos outra gotinha mais pequenina e achatamos podemos pôr um bico maior se vocês gostarem não há problema podem pôr um bico maior fica assim e colocamos aqui entre os dois olhinhos não se preocupem muito com as dadas porque elas vão desaparecer não podemos é deixar estes coisinhos aqui estes finaizinhos das pestaninhas temos que tomar atenção para elas não se endireitarem porque senão depois não fica com o efeito de virada agora falta-nos aqui as aluninhas que eu vou fazer aqui umas gotinhas que não tem medida agora eu faço abro o rolo e vou cortar seis gotinhas mais ou menos todas do mesmo tamanho assim e faço bolinha e vou tentar fazer aqui em cima bolinha e gotinha bolinha e gotinha assim e vou juntar duas e uma por cima três duas e uma três vou abrir as debaixo um bocadinho porque agora com um pedacinho de cola vou colar do lado ou seja acima do olhinho então eu já viro para vocês verem é como se fosse uma olhinhas ó um pouquinho mais se tiver cola limpa e agora falta aqui a luzinha do do narizinho que é uma gotinha branca uma coisinha muito pequenina podem ter sempre uma esponjinha ao pé de vocês para irem colocando a peça para não colar a placa agora uma gotinha assim em cima do laranja só nos falta colar as nossas asinhas que eu vou pôr cola assim vou virar para mim e na direção das orlinhas é que eu vou colar as nossas as asinhas vou deixar estar um bocadinho assim a fazer pressão já vos mostro mais ou menos façam pressão aqui um bocadinho aqui um bocadinho vou virar já para vocês mesmo que eu faça pressão aqui por trás tentem mais ou menos ver a altura esta está um bocadinho mais para cima mas pronto vocês é só para elas agarrarem enquanto se vocês quiserem colar isto um dia para o outro também podem não tem problema tem é que estar com atenção tomar conta que é para estas asinhas não caírem e para estas estes olhinhos também estas pestañas ficarem com o movimento porque como isto é muito pequeno não vai secar mais rápido e daqui a uma hora ou duas já estão na posição portanto não podemos deixar que elas que elas caiam muito também agora a nossa corujinha está pronta eu acho que é uma ideia engraçada um presente é simples de fazer como eu disse podem variar as cores e foi mais uma ideia que eu penso que vos vai agradar até ao próximo programa obrigada e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.